Quem vem aí? Deixa eu me ver. Ah, mas quem é? O homem do baú? Ah, vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? Ah, você. Olha, vem ele, vem ele. Vem o Silvio Santos. O Silvio Santos aqui no programa do G Santos. Claro, o Silvio Santos é meu amigo pessoal. Inclusive, eu estive na casa do Silvio um dia antes de estar com o Covid-19. Foi diagnosticado, tá melhor, graças a Deus. Tá bem melhor, tá fora de Covid. Mas eu estive lá, tanto é que almocei lá e saí com o carro de Patrícia Bravanel. Quem tá duvidando, é só ir no Instagram, é só ir no YouTube e vai encontrar a reportagem completa de G Santos na casa de Silvio Santos. Vá no YouTube, G Santos News. Agora, quem não acreditar, não posso fazer nada. É só no YouTube verificar que vai encontrar e no Instagram também. E eu agradeço muito todos aí, tá bom? Vamos mostrar agora Silvio Santos. Vamos mostrar aí o Silvio Santos falando... O quê? Ele vai fazer propaganda aqui? Ah, peraí, o Silvio Santos. Mostra, mostra. Vai, vai, Silvio. Eu quero fazer um aviso pra vocês. Se você quiser pegar o SBT, quiser a Record e quiser a RedeTV, é fácil. Você vai na Santa Evigênia, você compra uma anteninha. Essa anteninha aqui, ó. Essa é só a anteninha, tem 5 metros de fio. Você coloca atrás da televisão. É facílimo. Coloca ali na televisão. Você vai pagar R$29,00 se você comprar pela internet e R$39,00 se você comprar na Santa Evigênia. Como tá saindo muito, o pessoal tá vendendo muito, pode ser que você pague R$49,00, R$45,00, mas é uma anteninha desse tamanho com 5 metros de fio. Você pode colocar em casa, tem até um ímã. Você coloca aqui na porta, ó, pronto. Ele fica preso e você assiste a televisão. Olha a imagem do SBT que nós estamos pegando aqui. É muito fácil. Você paga R$39,00 ou R$29,00 ou no máximo R$49,00, que eles estão aumentando o preço. E você nunca mais precisa pagar cabo, se você se livra do cabo. Só isso. Vale a pena você comprar essa antena. Olha, mas se você, o senhor ou a senhora, quiser comprar uma antena, vá na Santa Evigênia de lá em São Paulo. Ah, mas tá bom. Bom, obrigado, Silvio. Muito obrigado por esse carinho. Tem dinheiro, é milionário e comprando uma anteninha desse tamanhozinho. Tá certo, tá correto. Ele tem mais que valorizar a vida, tá preocupado de... Oxe, dinheiro é passageiro.